Começa, Paulo. Boa noite, eu quero cumprimentar todos os seguidores do Facebook do senador Lindbergh, agradecer essa conversa com o senador Lindbergh e também do nosso Facebook. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com o nosso senador Lindbergh, líder da bancada do PT no Senado brasileiro. Então, Paulo, nós estamos aqui, o Paulo Teixeira é autor de um projeto sobre autos de residência. Puts, de resistência. Foi votada urgência ontem aqui, não é, Paulo? Votada urgência, ganhamos a urgência. Eu queria que você falasse depois sobre isso. Eu fui relator de uma CPI que foi presidida pela senadora Lides da Mata, uma CPI sobre extermínio da juventude negra no país. Nós temos uma média de 60 mil assassinatos por ano. Desses, 30 mil, 50% são assassinatos de jovens. Infelizmente, 77% são jovens, negros, moradores das periferias. E dessa CPI, sobre extermínio da juventude negra, surgiram vários projetos. E um dos projetos apresentados ao final do trabalho por mim, como relator nessa CPI, foi justamente esse, o fim dos autos de resistência. E eu queria, Paulo, que você começasse falando aqui sobre a Câmara, o que está acontecendo com esse projeto, que foi aprovado o GES, pode ser votado na próxima semana. E o nosso lá, a gente conseguiu aprovar hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Então, foi para o plenário do Senado e agora a briga é para ter urgência para votar no plenário do Senado Federal. Por que autos de resistência? Porque, na verdade, a nossa juventude está sendo, antes de passar para o Paulo, se eu não me emendar, está sendo exterminada pela violência, pela milícia, pelo tráfico. E, infelizmente, também, pela violência policial de alguns maus policiais. Há muita execução. E o que acontecia nesse processo todo? Existia esse termo, autos de resistência. E, a partir desse termo dos autos de resistência, você não iniciava uma investigação sobre aquele acontecimento criminal que houve ali. E o fato é que você não tinha investigação. Não tinha investigação em lugar nenhum do país desses assassinatos decorrente de intervenção policial. É claro que já houve adaptações em São Paulo. Então, decreta a Secretaria de Segurança de São Paulo, em 2013. Tem do Rio de Janeiro também, porque isso é um escândalo tão grande. E cresceu esse movimento para que existam, de fato, essas investigações. Eu rodei o país inteiro, Paulo, nessa CPI. A gente conversou com muitas mães de jovens em comunidades. E o que a gente sente é o seguinte. Uma mãe de um jovem de 18 anos que mora numa favela no Rio de Janeiro. A insegurança dela é total. No final de semana, quando o filho vai sair, ela não sabe se volta. Volto a dizer, por uma violência generalizada. Essa juventude tem sido vítima da polícia, do tráfico e da milícia, infelizmente. Então, eu acho que essa aprovação do projeto aqui vai ser importante, porque a partir disso começa a haver investigação em cima desses assassinatos. Bom, eu acho importante essa introdução que você fez, senador Lindbergh. Porque o que nós queremos é que o povo tenha um sentimento de segurança. Por isso, nós estamos, inclusive, lançando um plano de segurança pública para o Brasil para garantir ao povo brasileiro um sentimento de segurança. Eu acho que essa é uma política pública que o Brasil ainda está devendo aos brasileiros. Nós acertamos a educação, acertamos a saúde, acertamos a assistência social, mas na segurança pública é uma política que nós estamos devendo. Em segundo lugar, nós queremos fortalecer a carreira do policial. Fazer com que o policial seja valorizado, seja extremamente protegido pela sociedade. Em terceiro lugar, nós queremos que a população seja protegida pela polícia. Está certo? E o policial que faz o seu serviço dentro da lei, esse policial tem que ser valorizado, homenageado. Agora, nós temos visto policiais que fazem a sua função fora da lei. Nós tivemos um dado, ano passado, que foram mortas 4.200 pessoas vítimas de ação policial. Esse dado, 4.200 pessoas, é maior do que o latrocínio, a pessoa que mata para roubar. Esse número foi menor do que as pessoas vítimas de ação policial. E essas ações dos policiais, nós temos que separar o joio do trigo. O que foram ações dentro da lei, o policial, evidentemente, legítimo a grifesas e tal, ele não pode responder criminalmente por isso. Agora, o policial que, de maneira covarde, fora da lei, executa uma pessoa, esse policial não pode continuar na força policial. Veja, nós temos um estudo no Rio de Janeiro, 70% dos autos de resistência não tinham vestígio de pólvora na mão da vítima. E a vítima foi morta com uma bala na nuca, dominada, portanto. Então, isso não é resistência, isso é execução, isso é ilegal, nós não temos pena de morte no Brasil. Portanto, o que a gente propõe? Que tire o nome autos de resistência, porque ele já leva a ideia de que houve resistência. São mortes praticadas por agentes públicos e que tem que ser investigadas. Primeiro, não pode mexer no local do crime. Em segundo lugar, tem que ser feita uma perícia nesse local. Em terceiro lugar, a necrópsia tem que ser feita. As vítimas podem mandar um representante, a família das vítimas, e tem que ser imediatamente mandado, o laudo tem que ser mandado para a Defensoria Público e o Ministério Público. Em quarto lugar, o policial civil, depois de apuradas as circunstâncias, se ele percebe que o soldado agiu conforme com a lei, a vida continua. Se ele percebe que o soldado agiu contra a lei, fora da lei, então ele pode determinar a prisão desse policial. O que nós queremos é proteger a juventude negra de periferia, que tem sido vítima dessa ação abusiva, não dos bons policiais, que eles nós temos que proteger, mas dos maus policiais. E nós não podemos admitir um uso desregrado e ilegal da força. O uso da força tem que ser um uso correto, preciso e legal, e portanto é esse o objeto do nosso projeto de lei. Ontem foi aprovada a urgência e ele está entre os quatro projetos prioritários do plenário. Paulinho, estamos na torcida, na verdade, muitas entidades pelo Brasil afora estão defendendo esse teu projeto. Eu acho que você colocou muito bem. Aqui há uma preocupação também com os policiais. Nós temos a polícia que mais morre no mundo. Policiais são trabalhadores, muitos são vítimas também desse sistema que está completamente desorganizado. Você sabe que eu sou o autor da PEC 51. O que é que diz essa PEC? Tem vários aspectos dessa PEC, mas tem um ponto nessa PEC que é o seguinte. Só no Brasil você não tem uma polícia com ciclo completo. Ou seja, só no Brasil você tem uma polícia, no caso a polícia militar, que não investiga. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Então o policial militar, a polícia que investiga é outra, é civil. Aquele policial militar que está nas ruas, se fosse em qualquer lugar do mundo, ele estava vendo o que estava acontecendo e poderia começar, digamos assim, estar em um lugar onde tem tráfico de drogas. Ele, a partir daquela movimentação, ele podia começar a investigação para tentar prender os cabeças, quem está à frente daquele processo. Só que aqui no Brasil não. A polícia militar só pode fazer uma coisa, prender em flagrante. Esse sistema não funciona. Não tem como funcionar. Eu estou querendo, Paulinho, inclusive conversando com senadores de outros partidos, para ver se a gente apresenta uma outra PEC com vários senadores para corrigir essa distorção. Porque sem investigação, sem inteligência, a gente não vai em lugar nenhum. Então o nome disso é ciclo completo. Nós queremos um ciclo completo de investigação. E no Brasil tem essa separação. Esse tema da segurança é um tema que está preocupando todo mundo. É um tema, eu acho, sinceramente, quando eu digo que é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre também. Porque também, Paulinho, essa política de guerra às drogas aí é um fracasso. Eu acho que a gente tem que proteger a vida do cidadão, tem que colocar como prioridade isso. E eu acho que a gente está com foco equivocado. Esse teu projeto, então, eu acho que é fundamental ser aprovado logo. Ser aprovado logo a gente junta para ser votado logo no plenário do Senado. Mas para a gente foi muito simbólico ter aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça. Porque a gente acabou dialogando aqui com a Câmara, com esse esforço que está tendo aqui também de votar também no Senado Federal e pautar esse tema lá. Olha, Lindbergh, você falou duas coisas importantíssimas. Quando eu falei lá do plano de segurança pública, nós precisamos integrar a União, Estados e Municípios. Nós precisamos integrar o sistema de polícia com o sistema de justiça e de prevenção. Reestruturar as polícias. Você tem a PEC 51, que é muito importante, uma PEC que marca uma visão nova na segurança pública do Brasil. Precisa prosperar a tua PEC. E você falou num tema importante. Nós precisamos fortalecer a polícia investigativa. Agora, hoje, não tem gente que desarticula o crime. E aí acaba fazendo com que a prisão se dê só em flagrante, que é também uma prisão muito discricionária. Só pega o pequeno. Só pega o pequeno. Tem que estar ali vendendo droga na ponta, aquela coisa. E aí, sobre mortes de policiais. Nós não queremos nenhum policial morto igualmente. Nenhum. Nós precisamos valorizar os policiais. No Brasil, os policiais morrem quase que 80% no bico. Morrem num outro serviço. Por isso é importante valorizar a carreira policial, para que ele não precise ter bico. Nos dias de folga, sejam dias de descanso. E não sejam dias de bico. E por isso nós queremos uma política de proteção do policial, de formação do policial. E uma política de proteção do cidadão comum, fazendo com que ele sinta essa atmosfera de segurança e de segurança pública. Eu acho muito importante vocês terem replicado no Senado esse projeto, porque é da tua autoria, não é isso? Não, na verdade a autoria formal é da CPI Extermínio de Jovem, que eu era o relator. Na verdade, o projeto foi eu e a LITES que construíam nesse processo, mas é um projeto que é assinado pela CPI, resultado final da CPI. Parabéns. Obrigado, Paulo. E eu sempre entendi que o projeto que for primeiro aprovado é o que mais interessa ao Brasil e aprovar logo essa matéria. Não, mas vai ser o seu que está vindo lá e a gente vai pegar esse embalo lá. Mas o nosso, simbolicamente, foi importante colocar. Agora, essa PEC 51, Paulinho, eu sei que você vai ter que votar ali, eu também tenho que ir lá, eu falei do ciclo completo. Tem um outro tema, que às vezes é muito polêmico, as pessoas entendem mal, que está nessa minha PEC 51 também, que é a desmilitarização das polícias militares. Muita gente acha que a desmilitarização é uma polícia fraca, não é uma polícia desarmada. Não, não é isso. Não é isso. É outra coisa. A gente quer que o policial tenha uma outra formação, uma formação para proteger o cidadão. É diferente do que acontece hoje. Você sabe que hoje as forças policiais militares são forças auxiliares do exército. A polícia militar, a formação, é uma formação muito para a guerra, do combate ao inimigo, como se o território fosse o território inimigo. E a abordagem, às vezes, é completamente equivocada. Você não faz investigação, você entra com força. Lá no Rio de Janeiro, às vezes, você entra em comunidades onde tem tráfico de drogas, com um caveirão. Os policiais ficam lá dentro e saem atirando. O que morre de gente que não tem nada a ver com isso é muita gente. E você veja como essa política de guerra às drogas tem uma diferença no território. Porque lá no Rio de Janeiro se vende drogas. Em Copacabana, Ipanema, Leblon. Não é só nas favelas. Eu nunca vi um caveirão dando tiro para tudo que é lado. Nunca vi uma abordagem policial agressiva como essa. Então, a tese da desmilitarização da polícia não significa uma polícia fraca. É uma polícia que investe mais na inteligência, que investe mais na proteção do cidadão. E que continua disciplinada, hierarquizada. Claro, tem hierarquia, mas o agente policial vai ter um papel diferente. Ele vai ter que ter ali mais autonomia para começar um processo de investigação. Eu, quando vi vários casos de execução no Rio de Janeiro, que a gente vê que tem muito essa coisa de uma hierarquia cega de cima para baixo, que eu acho que não é benéfico para o combate ao crime. Então, resumindo, Paulinho, se a minha PEC 51 tem o seguinte, tem desmilitarização, que é um ponto. O outro ponto é ciclo completo. Toda polícia tem que investigar. Isso não significa dizer que a gente vai unificar as polícias. A gente joga isso para os estados. Eu, se fosse eleito governador do Rio de Janeiro, eu queria fazer o quê? Uma polícia militar que investigasse, que tivesse o ciclo completo na ponta. E eu ia pegar a polícia civil do Rio de Janeiro, transformar em uma espécie de polícia federal para os grandes crimes. E a gente faria com a polícia civil. Faria essa diferenciação. E tem um terceiro ponto, que é a carreira única. Você possibilitar a progressão. Tem um agente da polícia federal ali, poder, depois do tempo, virar um delegado da polícia federal. É claro que tem uma série de condicionantes, mas essa coisa da carreira única é muito importante. Porque as polícias hoje estão completamente divididas. Sabe que o agente da polícia civil está no conflito permanente com o delegado da polícia civil. A mesma coisa nas outras. Então, essa carreira única, para mim, eu acho que ajudaria muito a gente fortalecer o sistema de segurança pública do país. Porque, volto a dizer, Paulinho, eu queria que você encerrasse. Do jeito que está, não tem como resolver. Esse dado eu já falei bastante, mas diz o seguinte. Como é que tem um policial que não investiga? É uma coisa absurda. Eu pesquisei esse caso, quando eu apresentei a PEC 51, e descobri que não é isso no mundo inteiro. Nenhum país tem isso. Todo país, a polícia tem um ciclo completo, tem investigação. Polícia sem investigação é jogar dinheiro fora. É só pegar o pequeno ali na frente. É uma polícia que fica muito na guerra. É uma polícia que não tem resultados efetivos. Paulinho, encerra aqui o nosso... Para serraete, agradecer a Lindbergh, agradecer a Priscila, agradecer a Camila. E pedir a todos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo, fazer a hashtag PL4471JÁ. Isso é, nós queremos que você nos ajude nessa mobilização de rede, todos os grupos da juventude do Brasil. Qual é o nome, PL? PL4471JÁ. Isso é, todos os grupos de juventude, grupos de direitos humanos, grupos que trabalham com a população negra, fazer uma mobilização, artistas favoráveis a essa votação, e a gente exigir a sua votação. Muito obrigado, Lindbergh, e muito sucesso para você. Valeu, Paulinho. Olha, volto a dizer, SPL aqui dos autos de resistência, nós estamos, na verdade, pensando nessa nossa juventude. Em especial, nessa que é mais vitimada, que é a juventude negra, moradora da periferia, que precisa de ter acesso à educação, a bons empregos. Não é isso que a gente está vendo no governo teme agora. Parece que a política do governo teme para a juventude é redução da maioridade penal. é você colocar para essa juventude que está aí, que já está sendo exterminada, o encarceramento como saída. A gente já viveu outros momentos. Força, Paulinho, vamos aprovar a sua PL. Obrigado. Um abraço, boa noite a todos.